Oi gente, bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje a gente vai falar tudo pra você não ser rejeitado na imigração. Bom, é claro que eu não posso garantir isso pra vocês, mas eu tenho algumas dicas aí, né, por ter passado em algumas imigrações. Todas eu passei como mulher, sozinha, enfim. Então eu já vi algumas coisas acontecendo por aí, né, já passei por algumas histórias que eu vou contar em outro vídeo. Inclusive uma história bem chata de machismo na imigração do Canadá, enfim, isso fica pra outra história. Mas hoje eu vou dar algumas dicas de perguntas que eles costumam fazer, de como que eu me preparo pra esse momento. Enfim, tentar ajudar você, de alguma forma, a passar por esse momento também. Então, a primeira dica que eu tenho pra dar aqui pra vocês é levar tudo impresso. Então, leve a sua reserva, se você fizer roteiro, leve o seu roteiro impresso. Enfim, leve o que você pesquisou, se você fez seguro viagem, leve ele impresso também. Eu gosto de levar tudo impresso, porque lá você não pode mexer no celular. Eles não vão te deixar abrir o celular pra mostrar nenhuma reserva e eles podem sim pedir. Então eles podem pedir a reserva do hotel, que lugares você vai visitar, passagem de volta. Então tenha tudo em mãos pra ele ver ali que você tá tranquila, né, que você tem todos os documentos. Tudo que ele pedir, você vai ter ali. Então eu acho isso muito importante. E o segundo, que eu já falei um pouquinho, mas é você estar realmente tranquilo, tranquila, ali naquele momento. Eu sei que é difícil e principalmente na primeira vez que você vai passar ali na imigração. Normalmente a gente fica nervoso, nervosa, né, fica com receio ali de não saber responder alguma coisa. Então tente manter a calma o máximo possível, porque normalmente quando a pessoa tá muito nervosa, nervoso, isso pode ser um indicativo pra eles de que a pessoa está escondendo algo, de que a pessoa está mentindo. Então o ideal é que você tente se manter calmo. Se você não entender a pergunta, peça pra ele repetir. Então não fique em pânico, né, porque eu acho que isso é o mais importante. Então quanto mais você tentar se explicar, mais você ficar nervoso, nervosa, mais eles vão achar que você tá escondendo alguma coisa, vão fazer mais perguntas. Então relaxa, ele tá só fazendo o trabalho dele. Então fique tranquilo e responda da forma mais objetiva possível. Se perguntar, ah, quando você volta, ah, eu tenho essa passagem aqui, eu tenho a passagem pro dia tal. O senhor quer ver? A passagem tá aqui. Né, então deixe a critério dele, né, mas mostre que você tá com a passagem, que você tem conhecimento das coisas. Uma outra coisa que eu também dei uma leve passada, né, mas que eu queria comentar, como uma dica também, é que você tem o direito de falar que quer um tradutor ou que quer uma pessoa que fale português. Então se você não souber nada de inglês, né, não entender o básico, você pode falar que não fala inglês e aí se ele perguntar alguma coisa, você fala, tipo, não fala inglês, né, então aprenda pelo menos esse básico, né, não fala inglês, poderia chamar alguém que fala português ou poderia chamar alguém pra traduzir. Se você se garantir, né, e falar o básico ali pelo menos, não peça e siga com ele. As perguntas frequentes, né, que eles fazem, que hotel que você vai ficar, se você vai encontrar alguém, se você tem parente naquela cidade ou naquele país, quanto dinheiro que você tem ali, por que que você tá indo pra fazer aquela viagem. A famosa aí do filme do Paulo Gustavo, Imortal Paulo Gustavo, que eu vou deixar aí pra vocês. Já foi o Otávio Square? Já. Esse cabrota é linda. Bem-vindo nos Estados Unidos. Next, por favor. Next. Next, é a senhora. Não, eu sou Hermínia. Next. Ah, pra aí. Ah. Ah. What is the purpose of your visit to the United States? Ai, tudo bom. What is the purpose of your visit to the United States? I don't speak English. É, mas eu não estudei, mas tô com o dólar. Tá tudo aqui. I'm sorry, I don't understand you. My name is Hermínia, tá? I have dólar. Lotada. I have crédica. Cartoon, crédica. O que é o purpose of your visit to the United States? Tá ótimo. Vacation. Vacation. Ah, vacation. Vacation. Holiday. Free. Bota a mão aqui. Esqueci a topar que é lindo, né? Anda logo com isso, gente. Deu verde aqui, hein? Passei? 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 Welcome to the United States. Passei, gente! Entrei nessa merda! Tô frio! Pergunta, normalmente, quanto tempo você vai ficar, o que que você vai fazer. E, uma pegadinha, algumas pessoas podem perguntar sobre algum local específico que você falar. Então, se você falar, ah, eu tô indo pra Flórida e ir na Disney, né? Eles podem perguntar alguma coisa específica sobre a Disney pra ver se você tá sabendo mesmo. Então, isso aconteceu quando eu tava indo pro Canadá. Eu falei que um dos locais que eu queria ir era Victoria Island. E o cara perguntou como que eu ia. E eu sabia que pra lá eu precisaria ir de taxi boat. Então, eu falei, ah, posso pegar um taxi boat e ir pra lá. Então, ele se ligou que eu sabia, eu tinha pesquisado sobre aquele local, né? Então, ele pode fazer isso com uma forma de pegadinha ali pra ver se, de fato, você pesquisou sobre aquilo ali ou você só colocou qualquer coisa pra tentar enganar eles de que você ia pra aquele lugar e, na verdade, você queria, enfim, migrar. Então, lembre sempre. A maior preocupação deles é de que você vire um imigrante ilegal no país. Então, ele não tá querendo te barrar à toa. Ele quer te barrar se você representar algum risco ali pro país dele. Então, ele não é seu inimigo. Fique tranquilo, responda com calma. E se você não entender, sempre peça pra ele repetir. Seja sempre educada, cortês. Se ele pedir pra você acompanhar ele, também seja educada. Não fique nervosa, nervoso. Isso acontece, né? Muitas vezes as pessoas vão pra uma sala específica, eles pedem pra dar uma revistada na sua mala, fazem mais algumas perguntas. Podem pedir pra ver o seu celular, pra ver ali se existe alguma troca de conversa, alguma troca de mensagem estranha, falando sobre alguma outra intenção dentro do país. E aí, uma outra dica muito importante que eu tenho pra dar pra vocês é levar os contatos anotados, né? Então, por mais que você tenha ali no seu celular todos os contatos, muitas coisas podem acontecer. Inclusive, eu mesma já fiquei sem bateria uma vez no meio da rua e eu não sabia direito como que eu voltava pra casa. Eu já estava no ônibus certo, mas eu não sabia onde eu precisava descer. E aí, graças a Deus, eu contei com uma pessoa de coração incrível, que eu sempre costumo falar, né? Que passam anjos aí pelo meu caminho. Inclusive, eu vou colocar um vídeo aqui embaixo de algumas experiências espirituais que eu tive. Se você se interessar por esse assunto, além do assunto de viagem, você pode assistir esse vídeo depois desse aqui. Mas, enfim. E aí, ela colocou, aceitou, né? Colocou lá no Maps e colocou pra mim o endereço que eu estava. Então, eu tinha o endereço que eu estava, né? Anotado. E isso foi muito importante, porque daí ela conseguiu ver aonde que eu tinha que descer. Me orientou quando era o momento de descer. E aí, dali, eu já sabia como que eu ia pro local onde eu estava. Isso é muito importante. Normalmente, eu coloco, tá? O número de segurança, né? Que seria o 190 aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, acho que é 911. Então, procure pro país específico onde você está indo qual é o número de segurança e anote. Número de segurança, endereço do seu hotel, número de telefone do seu hotel, número do consulado brasileiro, naquele local onde você está indo, endereço do consulado brasileiro, naquele país, telefone, e-mail. Enfim, o máximo de informação que você puder, coloque num papel. Porque você nunca sabe quando o seu celular vai estar sem bateria, ou quando você, de repente, vai estar sem acesso ao seu celular. Você pode ser roubado, furtado, enfim. Ninguém quer que isso aconteça, mas são possibilidades. Então, tenha tudo anotado. Pra qualquer coisa, você tem ali o contato, você consegue se virar, consegue falar com as pessoas importantes, consegue pedir ajuda de alguma forma. Então, tenha tudo anotado. E aí, por último, não menos importante, a gente já viu aí alguns casos de influenciadores que foram barrados e tiveram uma discussão com a pessoa. Ganharam um travel ban, que é tipo quando a pessoa tá bloqueada, né, de viajar pra algum lugar, por algum período, 5 anos, 2 anos, 10 anos, enfim. Então, uma coisa que eu gosto de reforçar sempre é que a gente tá indo pra um país desconhecido e um país que não é nosso. Então, aquela pessoa, você querendo ou não, é autoridade naquele país. Então, não responda com ignorância. Então, essas são as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem tranquilos que imigração não é um bicho de sete cabeças. E te desejo uma ótima viagem quando você for fazer essa viagem. E me conta aqui embaixo se você já passou algum momento constrangedor na imigração. E o que você fez pra contornar isso aí. Como que você respondeu, enfim. Vamos nos ajudar aqui nos comentários, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E, se você for novo, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo que me ajuda pra caramba nesse crescimento aqui no YouTube. Beleza? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!